Vamos agora, participação do nosso comentarista Dídimo de Castro. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Hermit Henrique, torcida piauiense. Autos repetiu o feito do 4 de julho ano passado e alcançou a terceira fase da Copa do Brasil. O empate de ontem à noite é em Natal por 1 a 1. O time piauiense no primeiro tempo não esteve tão bem, cresceu no segundo com as substituições e o planejamento de jogo do senhor Carlos Rabeiro, que é o técnico, sempre vem dando certo. Está mostrando que é um bom treinador, mexendo no time de momentos preciosos dos jogos, colocando jogadores que realmente melhoram o rendimento da equipe e com isso no segundo tempo. Autos jogou muito mais bola do que o ABC de Natal, chegou ao empate, perdeu um pênalti com o Manuel chutando para fora e aí, nas decisões de penais, o time piauiense teve 100% de aproveitamento, converteu 4% e o time do Rio Grande do Norte apenas 2%. Então, belo resultado. Autos agora completou R$ 3,2 milhões de faturamento somente na Copa do Brasil. E ainda tem um jogo pela frente. O adversário nós vamos conhecer no dia 28, quando a CBF fará o sorteio às 3 horas da tarde. Belo resultado, eu repito, classificação honrosa, bonita para o futebol piauiense, que, aliás, não perdeu na Copa do Brasil. Quatro jogos, dois do Fluminense, dois de autos, com duas vitórias e dois empates. É, vete. Tá certo, meu caro Dígimo de Castro. A gente, rapaz, fala com tanto orgulho, né, quando a gente vê o futebol do Piauí em evidência, no plano nacional. A gente se orgulha, eu me orgulho. Todos nós aqui do estúdio, porque a gente gosta do que é nosso, meu amigo. O que a gente não gosta, sabe de que é? É de desmando administrativo. De coisa desorganizada, entendeu? Sinceramente. E aqui a gente ama o que faz.